Quando eu cheguei aqui, toda a imprensa posicionada, os torcedores do lado de lá, e eu vi que o Leonardo segurava a todo momento a camisa, ok, torcedores curando uma camisa, querendo um autógrafo. Quando os jogadores começaram a descer, muitos não pararam, né? Por incrível que pareça, só os veteranos pararam, Fábio Santos, Renato Augusto, Cássio, enfim, eles desceram. E aí o Renato Augusto passou, falou com uma pessoa do lado de lá e veio em direção ao Leonardo que estava com a camisa. Ele autografou a camisa do Leonardo, peraí que eu já vou passar pra você falar. Aqui ó, Renato Augusto, camisa de número 8, Léo porque ele é fã do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto sai, este rapaz aqui emociona todo mundo, porque ele chorava copiosamente. E me chamou muita atenção aquela imagem, eu fui falar com ele. E você chorou, homem? Conta por quê. Era um sonho. As oportunidades que a gente tem de ver o Corinthians na cidade são pouquíssimas. E tinha a experiência de ver o Renato, de tirar uma foto com ele. Na verdade, todo mundo tem uma importância muito grande pra gente, mas o Renato em específico pra mim era o mais importante, o mais especial. E o fato dele ter vindo direto pra mim, assinar minha blusa, tirar uma foto, dar uma atenção no meu de tanta gente é algo que não paga. A gente vive pelo Corinthians, a gente respira Corinthians. E uma oportunidade dessa única é algo que vai ficar gravado na minha vida pra sempre. E eu quero agradecer, Renato, de verdade, não sei se você vai ver, mas eu te agradeço de verdade, velho. Muitíssimo obrigado mesmo. Você pagou o fato de eu terminar até aqui, na oportunidade. Nem sei se ia conseguir, mas Deus abençoe, Renato. Obrigado, de verdade mesmo. E valeu a tentativa. Só que a história não para por aí. Aí eu vendo a emoção dele, ele segurando a camisa, eu fui perguntar se ele iria pro jogo amanhã. Ele disse que não, porque a situação financeira tava complicada, o ingresso tava muito caro, né? Pros torcedores daqui também tava bem complicado pra comprar. Ele acabou ficando de fora, mas que essa assinatura, essa camisa aqui já valeria a pena. Continuou aqui do lado de fora até que veio um torcedor que já foi embora, não quis nem dar entrevista. E entregou o ingresso pro Leonardo. Você vai pro jogo, cara. Eu vou pro jogo, apareceu um anjo aqui na minha frente, me abraçou e me deu o ingresso. Eu não quis muita conversa, só disse que eu mereci o ingresso e que eu deveria ir pro jogo. Eu quero te agradecer, eu não vou falar teu nome, mas de verdade, eu te agradeço. Um abraço, Deus abençoe-me, de verdade. Pois é, né? Aí parece repetitivo, mas não é só futebol. É muita emoção, é muita entrega do torcedor. Histórias como a do Leonardo que realmente emocionam. Naquela chegada, todos os torcedores eufóricos e o Renato Augusto vai em direção a ele. Assina a camisa dele, que ele já falou que vai colocar no quadro, né? Ou enquadrar. Com o ingresso junto. Com o ingresso junto. Aqui é a história pro meu filho, quando crescer ele vai ouvir. E vai passar adiante, porque o momento desse é único e exclusivamente de um torcedor do Corinthians. Agora, Dani, me fala uma coisa. Será que...